Música Garra não é da partilha, partilha enche É um conjunto de mamos Um telfenema, um sangue, uma sugestão Uma partilha Um conjunto de cenas, é força Como é que eu sinto, por exemplo, que na mão está me dá sangue no mamo Ele vai me ligar, como é que é, bro? Está tudo fixo Já vi a tua cena, né? Precisas aí de uma ajuda para gravar um vídeo Como é? Precisas não sei o que Isso para mim é sangue Eu percebo o que tu estás a dizer Nesse contexto, eu não sinto isso Nesse contexto, eu não sinto isso Mas isso é uma coisa de leve no sentido de Em outros aspectos No que toca A quando estamos privados A gravar Ou a comunicar Existem conversas Nós já conversamos sobre isso, obviamente Obviamente, normal, naturalmente Mas eu não sinto isso agora Sinceramente falando Não sinto isso, após? Não, não sinto Mas não te deixa triste, de certa forma? Triste? Não 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 Triste por quê? Eu ficaria Se tivesse que fazer uma cenadona E o moniga Não tivesse que me dar uma garra Não sei o que Ficarias triste? Eu ficaria malé com o moniga Eu não sinto isso Ficar triste Eu acho que Nós temos que ser atiradores Estás a perceber? Porque quando nós somos leões E são vários leões juntos Estás a ver? São vários leões juntos Existem várias ideias Existem vários propósitos Existem missões a serem cumpridas Eu sempre cumpri com as minhas missões Uma ou outra Pode dizer Para o Areva Não sei Mas já Sempre cumpri com as minhas missões Mas o que acontece Não fico triste Por quê? Porque Quando tu fazes bem feito Ou quando tu sentes Que estás a fazer a coisa Que tu queres Meu irmão Tu só não Se tu não ficares Se tu não ficares contente Com aquilo que eu estou a fazer É por tudo aquilo Que tu fizeste em nada Estás a perceber? É por tudo aquilo Que tu fizeste em nada E quando eu digo isso É o quê? É Nós temos que ter a capacidade De poder aplaudir Não só presencialmente Por dentro Aquilo que é bem feito Aquilo que dá continuidade A um legado Aquilo que mantém Um pilar De pé Rijo Eu ficaria triste Se eu estivesse A não fazer nada Isso é que eu Estaria triste Eu ficaria triste Tchau, tchau.